Eu cantei 5 anos mais do Caravé, foi meu parceiro de toada Nesse tempo eu tinha 16 anos pra 17, aí ele faleceu E o prefeito daqui de Maceió, Cis Almeida, foi me buscar pra gravar a morte do Caravé E está eu aqui, o grande artista que cantou com ele Em 27 de março a champa se estremeceu Sendo um dos casos mais tristes, é que nada aconteceu Se acaba mais um artista, quando espaiou, se a notícia que cara velha morreu Morreu no apartamento, de praça aberto no chão De sangue todo molhado, dito e na Deus o perdão Acabou o seu prazer, fazia pena se ver o cara velha no chão A vez foi que ele morreu, sua carne virou pus A matéria, a terra come, vem o cupim, olha a cruz E ele coberto de véu, tirou direto pro céu pra prestar conta a Jesus O homem que não é em Caravé, faz até pena morrer No dia que ele morre, a mulher não pode ver Nem pode passar por perto, leva pro campo deserto Maduro por não comer Caravé é meu amigo, ele era amigo meu Que lá dentro da chão preta, gravava CD, mas eu E por se apaixonar, chegou até se matar Com o próprio revov seu A coisa melhor do mundo é o homem se aposentar Comer mocotó de boi e de noite levantar A cabeça para o céu agradecer e rezar Homem quando fica velho tem a cabeça e branquece As orelhas ficam mortas e a barriga dele desce De tudo ele perde a prova E quando vem mulher nova diz Ai meu Deus, se eu pudesse Obrigado meu irmão É foda, é foda Parabéns meu patrão Parabéns, foi lindo, foi lindo